Assim, a gente sabe que o Bolsonaro não gosta do Mourão, nunca foi com a cara dele. Talvez seja porque Mourão seja índio e Bolsonaro tem alguma coisa estranha com os índios ali. Tem toda a parte da água, da pandemia, teve lá a questão, inclusive foi ventilada a possibilidade de genocídio contra os povos indígenas, mas o Bolsonaro, a certeza é que ele não gosta do Mourão. Será pelo fato do Mourão ser índio? Será pelo fato do Mourão ser mais letrado? Será pelo fato do Mourão ser general? Ou pelo Mourão pintar o cabelo com aquela tinta lá misteriosa? Você vai falar, ah, Mourão não pinta o cabelo, enfim. Mas enfim, o que a gente sabe que o Bolsonaro não gosta é do general Mourão. Agora, humilhar o Mourão da forma como o Bolsonaro humilha, aí já é demais. Porque ele fez o Mourão passar por mais um de sabor. E é uma outra reportagem do Ricardo Noblá. Para variar, Bolsonaro faz mais uma maldade com o Mourão. Seu vice desconfortável com o fantasma de Jarzinho Paz e Amor, o presidente volta a agir como sempre foi. Vocês sabem que o Bolsonaro e o Mourão, eles têm um histórico, não é muito legal. O Mourão não foi a primeira opção do Bolsonaro. A primeira opção do Bolsonaro para ser o vice foi o Magno Malta. Mas aí o Magno Malta acreditou que ele pudesse vencer, o Senado novamente perdeu. Depois teve até um nudezinho vazado ali do Magno Malta. O pastor acreditou demais na força dos seus fiéis e o Magno Malta não conseguiu. Depois foi ventilada a Janaína Pascoal, que aí teve toda aquela questão envolvendo o nosso queridíssimo Olavo de Carvalho. E o Janaína Pascoal deu para trás depois. Aí teve o príncipe. Lembram do príncipe? O príncipe estava tudo certo. Só que aí começou a vazar um dossiê do príncipe, que ele estava agredindo mendigos e fazendo nhu, nhu, nhu com gays. Porque era um plural. Era uma... É como se fosse... Como que eu posso dizer? Eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras. É como se fosse uma festa do Baco, o deus do vinho, sabe? Aquelas festas romanas potencialmente divertidíssimas ou não. Então, sabe, ele estava fazendo, só que só com homens. Saiu um dossiê com fotos, foi atribuído ao Gustavo Bebiano, o falecido Gustavo Bebiano, que tinha vazado essa informação. E aí, no dia que ia anunciar o príncipe, o Bolsonaro falou assim, não dá, chama o Mourão. Aí teve um acordo lá com o Levi Fidelix, o homem do aerotrem, e aí o Mourão saiu, mas nunca foi a primeira opção de Bolsonaro. Tanto é que depois que o Bolsonaro foi eleito, isso já, ele não tomou posse, mas ali por volta de novembro, dezembro de 2018, o Carlucci veio a público e falou que tinham aliados que queriam matar o pai. Olha só o que ele falou. Aliados queriam matar o pai. Começaram a dizer, começou a surgir o burburinho, que era um recado para o Mourão. Tanto é que em 2019, o pastor Marco Feliceno protocolou o pedido de impeachment autorizado pelo Bolsonaro contra o Mourão. E aí o Mourão, que estava crescendo na panela, estava ficando famoso com aquele jeito dele, malandrão, cariocão, flamenguista, que aconteceu, sumiu. E o Bolsonaro, sempre que ele pode, ele dá uma porrada no Mourão, que é também uma forma do Bolsonaro se vingar. Porque há uma questão do Bolsonaro que foi não expulso do exército, saíram com ele, né? Porque teve todo aquele episódio das ameaças de bomba no exército, que o Bolsonaro queria lutar por um vencimento maior para as tropas. Ele falou que teve a Operação Beco Sem Saída, que ele ia explodir bombas no Guandu, no Rio de Janeiro. Toda aquela história. Houve um julgamento estranho. O Bolsonaro, ele saiu, ele não foi expulso. O pessoal fala que ele foi expulso, ele não foi expulso. Ele simplesmente saiu do exército. E agora, ele que nunca conseguiu atingir camadas, patamares mais elevados, na alta hierarquia do exército, ele comanda as forças armadas. Então, parece que ele quer dar o troco. Falar assim, olha, vocês não me aceitaram, né? Baba, baby. Criança cresceu, né? Como uma musiquinha da Kelly Key. E agora, o Bolsonaro, ele está vilipendiando, ele está tripudiando, melhor dizendo, em cima do exército. E o Mourão é o preferido deles. Porque é um general, né? Fora que ele mandou o Santos Cruz embora também. Defenestrou o Santos Cruz porque o Santos Cruz não quis colocar o Carluccio na secretaria do governo. Carluccio não, o Léo Índio, o primão, na secretaria de governo. E o Santos Cruz já disse que vai ser oposição a Bolsonaro no ano que vem. Nem mesmo em sua encarnação recente de Jairzinho, Paz e Amor, o presidente Bolsonaro chegaria ao ponto de abrir espaço para deixar feliz o vice Hamilton Mourão. Ele quer fazer o Mourão comer o pão que o diabo amassou. O pão que Fred Vasseff amassou. Mas aí seria um pão angelical. Isso é outra história. Por conta do episódio no exército. E o Bolsonaro, nós temos que lembrar que depois que ele foi expulso do exército, ou saiu do exército, como você queira chamar, ele foi muito estigmatizado como sendo o capitão da bomba. Capitão da bomba. O Bolsonaro, ele não pôde colocar o Carluccio e os outros para estudar em escolas militares. Isso ficou um sentimento ruim e amargo para o Carluccio. Tanto é que na entrevista para a Leda Nagli, o Carluccio, ele explicou isso. Falou, ah, a gente nunca estudou, esse assunto já passou, mas a gente nunca estudou. E tem um outro episódio que no final de semana o Bolsonaro foi com os três filhos para uma praia, que é chamada Praia do Exército, que fica lá na Praia dos Paraquedistas, enfim, chama Praia do Exército, fica no Rio de Janeiro. E pelo fato do Bolsonaro já ter se desligado naquela época do exército, eles não puderam entrar. Então ele foi lá com o Carluccio e com os outros e eles foram barrados. Aquilo marcou também o Carluccio porque ele falou na entrevista com a Leda Nagli. E vocês sabem que o Carluccio e o Bolsonaro, eles têm uma relação muito estranha de pai e filho. Não é uma relação tão amistosa assim, também não é uma relação de amores, mas é uma relação muito louca entre os dois. Então é claro que essas situações marcaram o Bolsonaro. E ele está se vingando do exército mesmo, mesmo. Porque o Bolsonaro falou o seguinte, olha, eu sou um jeca, mas eu tenho isso aqui, ó. Eu não consigo pegar, mas é a caneta. Ele tem a caneta. E humilha o exército sempre que ele pode. Voltando ao texto. O Bolsonaro pediu para chefiar a delegação brasileira a Cúpula do Clima das Nações Unidas em Glasgow. Glasgow. Onde fica Glasgow? Na Escócia. O encontro ocorrerá nas duas primeiras semanas de novembro. Deve estar um frio, hein, Mourão? Ainda bem que você não foi, hein? Que frio que ia estar! O Bolsonaro respondeu que não. E escalou para chefia o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, a versão menos controversa de Ricardo Salles. Lembra o Ricardo Salles? Que só saiu do ministério porque ele foi acusado de contrabando de madeira pelos americanos. E ele quer ser deputado estadual por São Paulo. Mourão preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal, responsável por monitorar dados sobre o bioma e coordenar as ações de combate a incêndios, mineração e desmatamento ilegais. Tá fazendo um ótimo trabalho, hein, Mourão? Desmatamento só aumenta. Erra, Mourão! E ele também gerencia as atividades de órgãos civis ligados ao meio ambiente. De resto, conhece a Amazônia como poucos militares. A Amazônia estará no centro dos debates em Glasgow. Glasgow. Falei, Glasgow. Falou? Glasgow. Em junho, o vice-presidente disse ao jornal O Estado de São Paulo, Aspas. Na nossa delegação temos uma turma. Temos a turma das relações exteriores e a turma técnica do meio ambiente. Teria de ter uma terceira pessoa que coordenasse isso e fosse o árbitro de nossos interlocutores. Procurei me apresentar para isso. Apresentou-se, mas não achou o que procurava. Então ficará de fora da delegação, que deverá contar de 80 a 100 representantes de diversos níveis de governo e de outros poderes. Ou seja, 100 pessoas. Não, ele tem um espacinho pro Mourão. Pô, Bolsonaro, deixa o Mourão passar frio lá em Glasgow, pô. Como que você é um chatão. Vice-presidente da República não é demissível como ministro. Se fosse, Bolsonaro já teria se livrado de Mourão há muito tempo. Uma das razões de tê-lo escolhido é porque Mourão é general. Qual congresso derrubaria um ex-capitão para pôr um general na presidência da República? Não é isso, tá? Aí que é uma informação equivocada. Bolsonaro escolheu Mourão porque não tinha outra opção. Essa foi a grande verdade. A escolha do Mourão veio aos 46, 47 no segundo tempo. Então assim, foi ali na rapa do tacho. E Mourão não vai ser o vice de Bolsonaro no ano que vem, caso Bolsonaro dispute, né? Porque começou esse burburinho que Bolsonaro pode ficar fora das eleições de 2022. Mas o que você acha? Deixa aqui nos comentários. Você acha que o Mourão deveria ir para Glasgow passar frio? Ou ele deveria ficar aqui no Brasil olhando para Bolsonaro? Eu sei que deve ser muito constrangedor para o Mourão. Isso é quase um assédio moral porque ele não tem função nenhuma. O que o Mourão fica fazendo? Ele chega lá na sala dele e aí? Ele não tem função. O Mourão, quando tudo isso acabar, talvez ele fique se sentindo bastante aliviado. Porque não tem mais que passar por esses dessabores. Isso que é vice decorativo, hein, Michel? Isso que é vice decorativo. Fica com inveja aí, hein, Temer? Isso que é vice decorativo. O Mourão, ele é basicamente isso aqui, ó. Um abajur. Se você gostou, clica no botão de gostei, ativa as notificações. De cabelos negros, né? De cabelos negros. Se você gostou, se inscreva. Instagram, canal Profileo e Twitter, arroba Profileo Oficial.